Música Fiz um dia que o Senhor abençoou, nesse dia que o Senhor fez Quero começar aqui com o versículo do dia pra abençoar você Filipenses 4.13, tenho certeza que você já ouviu, já leu, já passou por ele Que diz, tudo posso naquele que me fortalece Tá aí o versículo do dia, tudo posso naquele que me fortalece Em Deus que nos fortalece, podemos todas as coisas Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que me assiste todos os dias Se você tá com problema de insuficiência, quem sabe tua autoestima está baixa Depressão, você tá aí com insegurança na vida Se aproxime de Deus, se aproxime do Senhor, se aproxime da sua palavra Porque Filipenses 4.13 diz que tudo posso naquele que me fortalece Tá aí o versículo do dia pra você Muito bem, hoje no Antenados na Geral vai ter um tema aqui muito pertinente Falar sobre pastorear as ovelhas Como é que funciona o pastoreio? Como é que funciona essa relação de pastor e ovelha, ovelha e pastor? Pra me ajudar aqui no debate de hoje, convido alguns pastores Um deles é bispo da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro Brás Cláudio, bem-vindo a Antenados na Geral Graças e paz, é sempre um prazer estarmos aqui juntos Pastor Pablo e toda a equipe Boas Novas, amigos pastores aqui Tenho certeza que vai ser bastante edificante esse diálogo, né? Na verdade, pastor e ovelha precisa ter um bom relacionamento Fica ligado aí que vai ser benção Muito bem, ele também, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz É coach ministerial Ivan Cunha Bem-vindo a Antenados na Geral Boa tarde, Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez Prazer estar gravando aqui com o bispo, com o Silas Estar aqui mais uma vez, a gente debatendo junto Acho que vai ser um prazer falar sobre ovelhas e sobre pastorear Que é o que a gente faz pelos chamados de Deus Pra participar também ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante, bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado, é um prazer estar aqui com nossos amigos pastores, debatedores Pastor Ivan, bispo Braz e os nossos telespectadores Tenho certeza que vai ser uma temática aí que vai esclarecer bastante Essa questão de pastor e ovelha Muito bem, vamos lá então pra o preâmbulo, prólogo O início do programa de hoje que diz o seguinte Muitos pastores acabam depois de muito pastorear Saindo pela porta dos fundos da igreja Os próprios membros da igreja pedem para o pastor sair Pois os mesmos não cuidam das ovelhas Mas cuidam bem do púpto, da liturgia e do santuário Será que os pastores estão realmente pastoreando o seu rebanho? Ou estão apenas pregando? Olha aí, bispo Braz, começa aqui por você Isso acontece? É um caso que é recorrente? Existe mesmo pastores que só ocupam com a liturgia Só ocupam com a estrutura da igreja E não cuidam do povo em si? Como é que a gente pode entender esse caso? De fato, vai ter pastor que, apesar de ordenado Ele tem uma preocupação simplesmente com pregar Só pregar, preparar bons estudos ou boas pregações E não tem esse contato direto com a ovelha De repente atender, de cuidar, de apacentar, de ensinar Embora eu acho também que o pastorear passa principalmente por essa questão de ensinar a palavra Eu acho que quando o pastor está ensinando, essa é uma das partes Ele tem que ensinar a Bíblia O apóstolo Pedro, ele até é ali em Atos Vai se falar de viúvas que estavam sendo esquecidas E havia uma preocupação, uma cobrança da igreja Em relação a ele estar cuidando daquelas viúvas E ele acaba pedindo ali a instituição de diáconos E esses diáconos iriam cuidar dessas viúvas E ele disse que ele tinha que dar uma certa ênfase A estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra e a oração Então, eu sei que há esse, às vezes, um mal entendido entre membro e ovelha Às vezes a ovelha, ela cobra também uma para sentar Simplesmente uma visita para estar lá, tomar um cafezinho junto E ele falar, ter aquele contato direto com o pastor E acho muito válido, o pastor sempre quando pode Ele tem que estar junto da ovelha Mas ele não pode deixar o ensino Não pode deixar de ensinar a Bíblia Para só ter esse contato Senão, daqui a pouco ele vai só se esvaziando No hora, o próprio Jesus, que é o nosso exemplo de pastor A gente percebe que ele gastava muito tempo orando Muito tempo ensinando a Bíblia E tinha contato, ele não corria, não fugia das pessoas Então, assim, é válido ter esse contato Eu vejo também que, infelizmente, tem pastores que estão evitando mesmo É como se ele fosse um ser especial que não pode ser tocado Então, isso aí também eu não concordo Baseado no que o Bispo Braz está falando aqui Eu separei aqui um texto de 1 Timóteo 3 Que fala muito bem sobre isso Tito também fala, que diz o seguinte Fiel é a palavra Se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja É necessário, portanto, que o Bispo Seja irrepreensível Está aí as características Irrepreensível Esposo de uma só mulher Também tem isso, né? Que às vezes o cara quer Já viu o pastor? Me falaram que tinha um pastor aqui perto Que é o pastor Fábio Júnior Que ele já casou com Casa com uma desfaz, vai com outra Então, aqui, marido de uma só mulher Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro Apto a ensinar, não dado ao vinho Não violento, porém cordato Inimigo de contenda, não avarento E que governa bem a própria casa Criando os filhos sob disciplina Com todo o respeito Está aqui uma das credenciais aí Para quem quer ser pastor, bispo É, pastor Silas? É, realmente, o pastor hoje Hoje não, acredito que sempre, né? O pastor Não é só eu quero, né? Tem critérios Tem critérios Tem Eu sempre falo o seguinte Às vezes tem um irmão, um jovem Um evangelista, um presbítero Às vezes um diácono Que ele é um auxiliar do pastor E às vezes ele prega bem Às vezes ele é carismático E ele dirige um trabalho de libertação na igreja Que ele trabalha o ENS Aí ele fala Pô, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ser pastor-presidente Eu também vou pastorear E não é bem por aí É muito mais do que o púlpito É muito mais do que pregar O pastor, ele é um administrador de conflito Ele resolve muitos problemas Que às vezes até foge da alçada do pastor Foi aquilo que o bispo falou Acerca da igreja primitiva Em Atos Apóstolos Quando houve uma contenda Entre as viúvas helenistas Porque a comida era pouca E o pessoal começou a brigar ali Vamos instituir o corpo diaconal Porque nós vamos ficar no Ministério da Palavra Mas na prática não é assim Depende também de cada igreja Cada realidade é uma realidade A minha igreja, por exemplo Eu limpo o ventilador Eu conserto uma caixa de som Eu conserto um cabo de microfone Não é uma igreja grande Não é uma igreja rica Então eu tenho que fazer Tem igreja que não O cara tem um ministério Contrata alguém Contrata um operador de áudio Então O pastor hoje Ele atua em várias áreas na igreja E o membro Ele quer isso Ele quer a proximidade Eu tenho um costume Que não é nem de assembleando Eu acabo o culto Eu vou para a porta Cumprimentar Que é uma coisa até dos batistas Cumprimentar cada ovelha Se eu não fizer isso Ele estende Então eu acho que o pastor Tem que ter cheiro de ovelha Tem que se aproximar da ovelha Tem que falar a mesma O linguajar da ovelha Para que não haja essa diferenciação E ele ficar somente no púlpito Pregando, preparando mensagem E não se relacionando Acima de tudo o pastor Precisa se relacionar O evangelho nos chama A um relacionamento E você vê que o próprio Cristo Ele não ficava Maior parte do tempo Na sinagoga 70% do ministério Foi até Na beira da praia Olha aí Já puxando a chassadinha Para o surfista 70% foi no mar da Galiléia Ali pregando Andando para lá e para cá Então será que Jesus Era surfista também? Que nem eu? Andando sobre as águas Andando sobre as águas Ele andava sobre as águas A melhor parte É quando ele está Na beira da praia Sando um peixinho Então você vê Pegando esse gancho Né Ivan Parece que a maior parte Do ministério pastoral De Jesus Era mesmo nas ruas Andando Ensinando Atendendo as pessoas Então Eu gosto muito De olhar para Cristo Porque é a referência De pastor Que a gente precisa ter E quando eu olho para Cristo Eu preciso ficar Entender A partir dessa pergunta Como foi construída Essa relação Para hoje A gente ter Pastores Sendo expulsos Das igrejas Pelos membros Pelas ovelhas Como que essa relação Foi construída? Eu não vejo Jesus Negociando o ministério dele Com os fariseus Eu não vejo Jesus Dizendo Eu quero pregar na sinagoga E aí os fariseus Dizendo para ele Para você pregar na sinagoga A gente vai te pagar Um salário de X Você vai ter que estar aqui Três vezes por dia E você vai ter que fazer Isso, isso, isso Eu não vejo Jesus Negociando Eu vejo Jesus Fazendo a obra do pai Como o pai Mandou fazer Então quando um pastor Negocia Como ele vai fazer Para entrar E ser pastor-presidente De determinada igreja Ele está sendo contratado E qualquer um Que é contratado Ele pode ser demitido Esse é o ponto O problema é que A gente começou a tratar Essa questão Que é espiritual Como um negócio E como um negócio A gente vai ter O resultado De um negócio Então a hora Que a ovelha Entender Que ela não está Sendo suprida Do desejo dela Já que ela está pagando Ela vai Me demitir E aí a gente Não vai conseguir Determinar Se é certo ou errado Porque ela está pagando E quem paga Tem direito Vou dizer Como eu Construir a minha história Porque fica mais fácil Eu falar de mim Eu faço parte De uma convenção Que é uma convenção mundial Uma convenção batista E essa convenção Ela tem regras Ela tem As determinações dela Só que a igreja Ela é independente A igreja cita As próprias regras dela Então quando eu entrei Para a igreja Quando eles me convidaram Para ser o pastor-presidente Eles vieram dizendo A gente quer isso Quer isso Quer aquilo A primeira pergunta Que eu perguntei para eles O que Jesus quer? O que Cristo quer? Porque o que vocês querem De verdade Para mim pouco importa Foi assim que começou A minha entrevista De eles gostaram? Eu estou lá há dois anos Aceitar Eu estou lá há dois anos É uma igreja que cresce O pastor Batista Tem o que o Silas falou De ir para a porta Receber Apertar a mão das ovelhas E despedir delas Eu não faço Por que eu não faço? Porque eu não preciso fazer Porque eles têm acesso Para mim todo dia O tempo todo Eu não sou pastor de púlpito Eu sou pastor de igreja Eu ando no meio deles Eu vivo com eles Eles estão dentro da minha casa Eu tenho uma casa aberta Muitos têm a chave da minha casa Então a gente vive juntos Então por que eu preciso Me despedir dele? Pastor, vocês precisam Se despedir das suas ovelhas Porque você não se relaciona Com elas Esse é o ponto O que significa é isso Eu saio do púlpito Vou para o final Da porta da igreja Apertar a mão do irmão Porque eu só vou ver Semana que vem Porque eu sou um profissional Da fé Eu só preciso pregar aqui Pode também ser Uma forma de carinho Dos visitantes Pode Eu sei que tem exceções Em todas as áreas Tem exceções Mas de fato Como a maioria O que tem significado É isso O pastor está distante Da ovelha O pastor está distante Do povo E aí você olha para Jesus E você vai ver Jesus No meio do povo Você vai ver Jesus Pregando e vivendo O evangelho Como que uma ovelha Vai me demitir Vai me mandar embora Se eu sou parte deles Se eu ensinei para eles E eu sou O corpo deles Então para eles Me mandar embora Por exemplo Eles vão ter que cortar a cabeça É isso O negócio de mandar embora Também depende Do tipo de governo Da igreja Se for o episcopal Quem manda A gente tem igrejas Que está tudo na mão do pastor E aí ele decide tudo Na verdade é o contrário É o pastor que expulsa Isso Exatamente Que é o que aconteceu ali em Coríntios Paulo fala que entrega Satanás Mandou entregar Satanás ali Por quê? Esse entregar Satanás Tem muito a ver com expulsar Excluir Da comunidade Agora assim Não é A ovelha que é dada ao pastor É o pastor que é dada ao ovelha Se a ovelha não quer o pastor Eu sou desse tipo Aqueles que vêm a mim É o que o pai me enviou Se a pessoa não quer ser pastoreada por mim Eu não faço esforço Porque não é nem o número De pessoas Que quer dizer que o pastor está indo bem Porque até Jesus Ele teve momentos Que tinha uma multidão E de repente ele começa a falar Que o seu sangue era bebida Sua carne era comida A cruz fica sozinha E aí daqui a pouco Fica só os apóstolos Quer dizer Então na verdade A igreja estar bem Não significa ser grande Ter muita gente Então o pastor Na verdade Ele tem que agradar Realmente a Deus E claro A ovelha que é inteligente Ela sabe disso Que o pastor precisa Conduzi-la Na palavra Doutrinando Ensinando as escrituras É claro Tendo contato É um conjunto Na verdade Até quando o pastor Está cuidando de si mesmo Ele está cuidando da igreja Porque pensa bem Se o pastor não faz nenhum periódico Ele fica correndo De casa de ovelha A casa de ovelha Aquela coisa toda Não tem tempo E aí ele não está se cuidando Às vezes Ele não cuida da família Quantos divórcios Estão acontecendo aí De pastores Eu conheço Então eu acho que cuidar Da igreja Vai além Simplesmente esse contato De estar na casa do irmão Ou ele estar na tua casa É uma coisa que vai além Porque às vezes Você pensa que está cuidando E às vezes chega um momento Que a tua família Está se deteriorando Eu conheci um pastor Que ele falou Pô, minha mulher não quer falar comigo Eu estou fazendo a aula Ela não quer me acompanhar Ela vai ficar para trás Eu vou fazer a obra de Deus Aí eu pensei Mas espera aí A obra de Deus Não é começar pela sua família Começa dentro de casa É Eu tenho uma frase Muito conhecida Que o pessoal diz que Nenhum sucesso Já ouviram isso? Nenhum sucesso Justifica Justifica O fracasso de uma família Então eu falei para ele Cara, nenhum sucesso Justifica o fracasso de uma família O que adianta Tu ganhar o mundo inteiro E perder a própria casa? Né Então você Pelo menos Se tu não conseguir colocar Os teus filhos Para dentro da arca Tu vai querer colocar O mundo inteiro É fracassado Você tem que começar Pela sua família Eu acho que um ponto interessante Para a gente abordar também Pabllo É que o pastor Não é super homem E não tem que fazer tudo na igreja É preciso entender Que o pastorado O governo da igreja Ele é constituído por Deus Mas uma coisa é governo O governante Ele não tem todos os talentos A Bíblia vai dizer Lá em Coríntios assim E chamei um para apóstolo Outro para mestre Outro para evangelista Tem os diáconos Então vamos lá Nem sempre o pastor Ele é o melhor pregador Que tem na igreja Muitas vezes ele quer ser Mas ele não é E por que uma outra pessoa Não pode pregar? Isso não me tira Meus méritos Como o pastor E o governante Daquele povo Tem um evangelista Que vai evangelizar Que visita as pessoas Os dois Os dois são distribuídos Exatamente E não está tudo como pastor Ele está distribuído na igreja Muito bem Esse bloco foi para a conta Você que está aí Só está começando Não sai não Vamos para o intervalo Antenados vai E volta Já já Muito bem Antenados está de volta aqui Falando sobre pastores e ovelhas Essa relação aí Que acontece dentro da igreja Chegou aqui também Para aumentar aqui O nosso time de bate-papo Que é pastor também Adriano Rocha Ele é pastor da Assembleia de Deus No Ministério de Campinho Adriano Rocha Bem-vindo Antenados na geral Amém Graças a Paz Pabla Amigos e companheiros Dessa labuta do Santo Evangelho A você de casa É uma honra estar aqui E poder cooperar E aprender também Como eu sempre digo A gente recebe muito Quando vem aqui Deus abençoe vocês Muito bem Adriano Já que chegou agora Vamos fazer aqui a pergunta Que eu fiz no primeiro bloco Para os pastores Quais são as características De um verdadeiro pastor? Isso O verdadeiro pastor A priori É o chamado E a vocação Que recebe do próprio Cristo Que é o dono da igreja Seria incoerente Trabalhar para ele Se não fôssemos chamados Por ele E esse Que é chamado por ele Vocacionado por ele Para continuar a obra Que ele começou Na minha visão Ele deve apresentar As características Que ele apresentou O próprio apóstolo Paulo Quando escreve a igreja E recomenda a igreja Ser imitadores dele Como ele foi imitador De Cristo Logo Paulo só Mesmo passando por ele Quer deixar claro A igreja Que o processo Crescente Da vida de um cristão É ser parecido Com Cristo Então as características De um pastor Tem que ser As mesmas características Do Senhor Jesus Aquele que se dedicava A ensinar a igreja Aquele que tinha Uma preocupação maior Em conduzir a igreja No aspecto Da doutrina De tudo aquilo Que ele estava ensinando A ela E nós Nos dias de hoje Para mim o pastor Como eu ouvi bem aqui É aquele que está Dedicado a ensinar A igreja Aquele que está Dedicado a viver Com a igreja A cuidar da igreja Assuntos particulares Que vão aparecer No gabinete Separações Entre casais Famílias Membros da igreja Que não se relacionam Bem um com o outro O pastor Ele é um amigão Um paizão Alguém que tem Um comprometimento Com ensinar A verdade do evangelho E também a cuidar Alguns O cuidado vai ser Um pouco mais particular Porque acaba que Algumas ovelhas Se tornam até mesmo Bem próximos Como familiares Do pastor Que congregam Na mesma igreja Então pra mim O pastor Ele tem que ser Alguém dócil Amável E acima de tudo Que tem um coração Voltado a aparecer Com Cristo Que o chamou E assim pastores Hoje a gente vê na igreja Às vezes Alguém Como aconteceu comigo No início da minha conversão Uma irmã chegou lá E falou Você vai ser um pastor E às vezes Graças a Deus Eu atendi as demandas De uma vocação pastoral Mas às vezes Não acontece isso Às vezes Uma pessoa Que tem uma autoridade Eclesiástica Dentro da igreja Fala pra uma outra Você vai ser o pastor E ela acredita Mas ela não faz um exame De si Dos seus dons Da sua vocação Ela acaba acreditando Aquilo e começa a se dedicar Pra ser E quando vai ser Na verdade Ela se torna Utiliza O cargo de pastor Mas vocacionalmente Ela não foi pastor Porque tem muitos Chamados pastores E os pastores chamados São duas coisas diferentes Aqueles que se chamam E aqueles que Deus chama Como é que a pessoa Pode saber se de fato Ela foi vocacionada Para o pastoreio Como é que Onde estão os frutos Como é que ela enxerga Que o que Tá vindo no coração dela Não foi Uma premonição Uma profecia maldada Mas que foi de fato Chamada por Deus O apóstolo Paulo Em determinado momento Ele era questionado Até no seu apostolado Se ele realmente Tinha aquela chamada Os outros apóstolos Até o discriminavam Porque ele não esteve Com Cristo A não ser Com Cristo ressurreto E ele faz a defesa dele E ele diz que as testemunhas Os frutos do apostolado deles Era o seu discípulo Aquele que ele ensinava Aquele que ele pregava Existe realmente Esse conflito De pessoas que Às vezes recebem Uma profecia Ou às vezes até Então o pastor presidente Ou o bispo No caso Pega lá um presbítero Ou um diácono E consagra ele a pastor E o cara não tem a vocação Ele não tem o chamado Mas por uma questão De tempo de igreja Tá tantos anos Vamos consagrar ele a pastor E bota ele pra dirigir Uma filial Uma congregação E não vai E ele era um excelente diácono Na matriz Ele era um excelente diácono Na igreja E você perde um bom diácono E ganha um pastor medíocre E ganha um cara Porque não tem Não adianta Então é a mesma coisa Um teólogo Nem todo teólogo É pastor O cara Ele estuda Faz faculdade de teologia Pra ser teólogo Pastor meu irmão É muito mais do que teologia É muito mais do que pregar É muito mais do que Ter carisma É poder realmente Estar junto Resolver conflito Olha Eu já fiz gabinete O irmão Eu quero fazer um gabinete Que o senhor Chamou o esposo Ela queria saber Qual marca de televisão Ela comprava Que ela é uma pessoa humilde E ela ouviu eu falar A questão de televisão Ela falou Qual televisão que eu compro Pastor Eu estou querendo comprar Uma televisão moderna Eu falei Ah irmão Eu pensei que era um problema De família O filho Não Eu quero O que o senhor acha Eu falei Então compra uma de LED Com quatro entradas HDMI Compre uma 4K Então pastor é isso Pastor ele orienta Em vários aspectos Não é só no aspecto espiritual É no dia a dia Então eu coloquei em dúvida Quando eu recebi uma profecia também Sobre o meu pastor Eu nunca quis ser pastor Nunca orei para ser pastor Mas aconteceu As coisas de Deus são assim Então a pior coisa que tem É você estar exercendo uma função Que você não tem a capacidade Às vezes você tem até a capacidade técnica Mas não tem a capacidade No caso da vocação Para fazer aquilo Uma das evidências que eu tive como pastor As pessoas falavam isso Mas eu não acreditava muito Eu fui nas escrituras O pastor tem que ter discípulo Então a maior confirmação foi essa Que pessoas me buscavam Pedindo conselhos Ensinos da palavra de Deus Me admiravam Me seguiam onde eu ia E atrás de mim Eu falei Peraí Então isso aqui é uma evidência De que o que eu estou fazendo Está tendo efeito No mundo espiritual Então vou aceitar essa vocação Porque pelos frutos Conhecereis a árvore Então a evidência foi essa Não foi o que o povo dizia Que precisava Mas a evidência foi que havia frutos De que eu tenha essa vocação pastoral A Bíblia vai dizer que Deus opera em nós Tanto o querer como o efetuar Eu acredito que Deus também coloca um amor No coração do chamado Pelas ovelhas Porque pode ser enfadante Para algumas pessoas O ministério A pessoa que não tem o chamado Porque uma hora Você está num hospital Eu saí daqui da Boas Novas Segunda-feira E fui para um hospital Ontem eu estava no sepultamento Dessa pessoa Uma senhora De 85 anos Dona Emília Muito especial Então você está Às vezes Num velório Você está Num CTI Num hospital Você está Num aniversário Daqui a pouco Num casamento Às vezes você sai De um sepultamento E vai fazer um casamento E as pessoas querem te ver sorrindo Ninguém quer Que você realiza um casamento Com semblante fúnebre O pastor tem que ter equilíbrio emocional Faz parte também Administrar a sua própria família Porque há uma perseguição Não adianta a gente tentar negar isso Há filhos de pastor Há um certo ciúme Há a própria esposa do pastor Há um certo ciúme Então ele tem que administrar Isso tudo e muito mais Ele é psicólogo Consultor de TV Ele tem que ter Ele tem que ter essa paciência E não destratar E você cuidar Desde a criança Até os mais idosos E aqueles que não gostam de você Que não aceitam O teu ministério E você tem que saber lidar Aquelas pessoas que não reconhecem Você vê que Paulo passou em Cicoríntios Isso, então Como aqui o pastor Ciro estava citando Então algumas pessoas vão chegar pra você E vão dizer Olha, eu não aceito você como meu líder E você não pode brigar Você não pode Você tem que saber Administrar essas coisas Então Pastorear é uma honra É um privilégio Tem muitas coisas Boas Que só o pastor Que só o pastor vai vivenciar E tem situações Às vezes que você vai viver Que uma pessoa que não tem chamado Eu acho que com uma questão de tempo Até encerra essa minha palavra Que teve um pastor que diz Que ali no exame Teológico Da denominação dele Ele disse Acertou tudo Só não acreditava no diabo Na existência do diabo E teve um pastor sábio Que disse assim Pode ordenar Porque acreditar assim no diabo É só uma questão de um mês de pastorear De pastorear Isso aí vai ser rápido Então assim É lutas E bênçãos É tudo junto Eu acredito que uma pessoa Que não tem chamada Ela não consegue permanecer No exercício Do ministério Tem que entender que na rosa Tem seus espinhos Quem disse que o pastoreio É algo fácil O pessoal Cria uma expectativa De que tem que ser um cara Acima da média Isso é Você é humano Embora a visão de muitos outros Infelizmente A desejar o pastoreio É uma questão de glamour De status Né Principalmente pregadores As pessoas pensam Que o fato do camarada Ter uma boa oratória Ter um bom conhecimento Aquele camarada É um pastor E vai ser um excelente Pastor de igreja Eu tenho 31 anos de idade Amo essa vida eclesiástica Haja vista que já faz Oito anos que eu me entreguei Totalmente para ela Abri mão de um emprego Pablo conhece bem A nossa história Abri mão de um emprego Muito bom Para ser cuidado Pela igreja Amo essa questão De servir a igreja Porque para mim Quando eu aceitei A vocação Na qual fui chamado Foi para servir a igreja Infelizmente Alguns pastores hoje Acham que Ser pastor É dominar É ser o cabeça É ser o grandão ali Eu entendi Como servir A noiva Do cordeiro Entendi como alguém Que vai assumir A responsabilidade Para cuidar Daquela que pertence A um Deus Que tem todo o poder Então Quando eu me entreguei Quando eu aceitei Conversei com a minha esposa Falei Filho Eu vou abrir mão Do meu emprego Para cuidar da igreja Eu sou zelador Da minha igreja Lavo Pinto Faço a manutenção Recebo uma quantia Para poder me ajudar A caminhar Que não se compara Ao que eu ganhava Há oito anos atrás Na empresa Onde eu trabalhava Então Conversei com a minha esposa Ela entendeu Abraçou A vocação Que Deus tem Para mim E hoje eu entendo Como algo que Faz parte da minha vida Eu não consigo Olhar para outro lugar Nem na área secular E encaixar A minha caminhada Eu amo o que faço Tenho prazer Não sou diretamente O pastor de uma igreja Que tem pouco tempo Que a gente Entrou aí Nessa caminhada Com os irmãos Mas trabalho Como auxiliar Na igreja Onde eu sirvo Ao Senhor Jesus E de modo indireto Tem um bom tempo Uns 4, 5 anos Que a gente acaba Sendo pastor de alguém De um modo indireto Jovens De um modo indireto Novo convertido Porque por eu morar Na comunidade E a minha igreja Ser na comunidade 95% das pessoas Que são da igreja São da comunidade Algumas me viram criança Outros me viram adolescente Outros jogaram bola comigo Soltaram pipa comigo Outros fizeram besteira comigo E outros se converteram comigo Então acaba que a gente Tem um relacionamento Muito profundo Com muita gente Então pra mim Pra você que está em casa Que talvez almeja Essa área do episcopado Entenda que é muito mais Do que apenas Estar em cima de um púlpito É você ser participante De choro De alegria De momentos de alegria Em casar alguém Como disse o bispo Braz No momento de dificuldade Em visitar um leito de dor No momento de muita tristeza Ao sepultar um querido irmão Que parte Então entenda Se o Senhor te chamou Meu filho Se entrega Porque vale a pena Viver aquilo que Deus tem Pra sua vida E aí Ivan Diga aí Antes deixa eu falar uma coisa Pra Adriano Como eu digo Para os meus jovens E adolescentes Curtam a sua adolescência Curtam a sua juventude Curta ser auxiliar Porque talvez Você vai sentir falta depois Porque é muito bom Se auxiliar Os irmãos São pastores presidentes Não que seja ruim Ser pastor Agora ser pastor De forma nenhuma É Eu costumo dizer Que não é nem peso Eu queria entender Esses pastores Que reclamam Do pastoreio Que diz que é pesado Que é sacrificante Que é isso Aquilo Talvez É Talvez Porque pra mim Sacrifício É acordar Cinco horas Quatro horas Da manhã Pegar um trem Ou ônibus Lotado Pro centro da cidade Trabalhar nove horas Por dia Voltar duas horas Pra chegar no trabalho E no final Ganhar um salário mínimo Talvez o peso De repente pode ser Porque a gente lida Com ingratidão também Sim Mas quando tem chamado Revestimento Você sofre Feliz Você tem o refrigério Claro que vai ter problema Não estou dizendo Que ser pastor Não tem problema Tem um monte Tem os ingratos Tem tudo Mas tem Cristo Tem Cristo Que supera isso tudo Talvez o que mais dói São os ingratos Dá a vida Troca a fralda Aí daqui a pouco O cara sai Eu consigo Peguei o cara Troquei a fralda do cara Cuidei do cara Discipulei o cara Aí depois o cara sai Dizendo É falso pastor Me chamou de falso pastor Aí depois de um tempo Eu só orei por ele Fala que a gente não gosta Não fez igual o Paulo não Entregou não Aí eu deixei Vai no PECSmart Deus abençoe Depois de um tempo Ele volta a pedir o perdão É isso que acontece Eu gosto muito de uma frase Que é o ser para fazer A gente começou falando Sobre o pastor Primeiro você é Um pastor Depois você é chamado É o reconhecimento Daquilo que você é Confirmação Do que tu é Confirmação Davi Antes de Matagolias Ele estava lá sozinho E Deus viu ele Protegendo as ovelhas E matando o leão E matando o urso Opa É esse cara aí Vem que você vai derrubar O gigante Porque você tem o meu coração Você vai fazer Aí Davi é um dia do rei Ele vai lá e assume o reinado Não Ele espera que o posto Seja vago Porque não importa A unção que eu tenho Existe um posto vago E eu não tenho direito De tirar ele dali Primeiro ele é Ele tem coração de pastor E quando chega a hora Depois de uma preparação Que Deus nos prepara Você vai ser chamado Para exercer aquilo Pelo qual você foi chamado Maravilha Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Assistindo Aprendendo Sendo edificado Não pode sair daí Tem dois blocos pela frente O Tenados vai e volta Já já Estamos de volta Para o terceiro bloco Do Tenados na geral Falando sobre a relação De pastor e ovelha Ovelha e pastor Tem uma perguntinha aqui Pastores Vamos lá O que fazer Quando o pastor Está perdendo Sua igreja Graças As suas atitudes Olha aí Será que O que ele deve fazer O que esse homem Deve fazer Com ele ver Que a igreja Está se esvaziando Por causa das atitudes dele Ele tem que repensar Porque A gente tem que se renovar Tem pastor Que ele fica Numa pegada E o negócio O barco está afundando Ele fica O cara é engessado O cara não Ele tem um modelo Já do passado E ele vê Que as coisas Estão mudando Hoje Se fala muito De pastoreio compartilhado Visão centralizadora Hoje não funciona mais Aquela coisa Do pastor Num patamar Maior Super homem Acima do bem Do mal Nem as empresas Hoje trabalham Mais assim Você vê Qualquer diretor Hoje ele precisa Lá De pegar informações Com subalterno Então Se o pastor Está vendo Que a coisa Está afundando Ali A igreja Está indo Para a pica Ele precisa Repensar ele Porque ele Meu pai sempre dizia A cara do prefeito É a cara da cidade A igreja A cara da igreja É a característica Do pastor O pastor É avivado A igreja é avivada O pastor É gelado A igreja é gelada Então ele precisa Repensar Quebrar paradigmas Porque tem muita coisa Nas igrejas Principalmente nas igrejas históricas Assembleia de Deus Que é uma igreja Que tem mais de 100 anos Então a igreja de Assembleia de Deus Tem vários paradigmas Por exemplo Santa Ceia Tem que cantar o hino da harpa Alvo Mas que a neve Só que aquilo ali A 300 anos Cantam o mesmo hino da harpa Vamos abrir o culto 243 da harpa Nós abrimos Este culto Cara Chega uma hora Que a população Vai modernizando A igreja vai ficando Mais jovem As pessoas vão ficando Mais exigentes Você tem que Não é se adaptar ao mundo Mas é Fazer uma reformulação Então hoje Por exemplo Na hora da nossa Santa Ceia Quando eu comecei a fazer isso Muita gente falou Pastor não pode Eu peguei na hora da ceia Eu canto Do vinho Do cálice Eu canto o Fernandinho Eu vou abrir meu coração Eu boto outra música Porque Outro louvor Porque a gente precisa modernizar Precisa Hoje a gente tem um pastoreio Mais compartilhado A gente dá Atributos Aos outros líderes Então ele precisa Caminhar No sentido de Se redescobrir Para que aquele pastoreio Não vá a pique Não vou nem falar O que acontece na minha Santa Ceia Para não ser escandaloso Os irmãos Pode falar Vamos escandalizar É porque eu entendo Ceia como muito mais Do que pão e vinho Eu vejo a refeição Eu vejo A ceia Do antigo estamento Que Jesus fazia Era uma refeição comum Pão e vinho São os elementos Que ele usou Para fazer a profecia E apontar para o corpo E para o sangue dele Os elementos que ele usou Que estavam na ceia Mas a ceia Muito mais do que isso E a ceia está por trás Da ceia em si É comunhão da grilha O povo comia Comia com vontade Isso, exatamente Tanto é que É Paulo lá Exortando Vocês vêm Come E se embebedam É o que aquilo ali É pão e vinho? Não é pão e vinho Então é mais essa prática A gente entendeu Agora o povo não pode contextualizar Botando uísque Cachaça Vamos contextualizar isso aqui Irmãos É outra coisa A gente vai acabar indo Para outro caminho Eu vejo que a ceia em si Mais do que o elemento em si Está por trás O cara para cear É o entendimento É o entendimento da consciência E ele tem que estar vivendo o corpo Isso Durante o dia a dia Isso aí Se relacionando com a igreja É o simbolismo que ficou Aquilo ali é só uma evidência final De que o que ele está vivendo Isso aí Agora retornando para a pergunta Tem dois contextos Entre o pastor está perdendo a igreja ou não Primeiro que o pastor precisa entender Que a igreja de Cristo Ela não é dele Então se ele está pastoreando Com uma convicção dele E está vendo A hora que você não entende Mas tem coisa que é a olho nu Todo mundo vê Tem mil pessoas E agora tem 30 A olhos nus Tem algo de errado acontecendo E eu faço a mesma coisa Eu preciso entender Que a igreja é de Cristo E eu de alguma forma Estou machucando a noiva de Cristo Esse entendimento O pastor precisa ter Agora também tem a situação Quando Deus Te dá Uma nova visão Nova visão sua Porque a Bíblia está lá todinha Não muda nada Tudo que você lê está lá Mas o meu entendimento mudou E eu começo a ministrar Por exemplo Que eu preciso renunciar A minha vida Eu começo a ministrar Por exemplo Que eu preciso ir para a cruz Com Cristo Eu preciso seguir As pegadas de Cristo E aí a igreja Que não está Habituada a receber Esse tipo de evangelho Que é o evangelho da verdade Eles começam a fugir Porque não estão aguentando Aí eu preciso também Ter esse entendimento Pode ser É o que Cristo fez Quando ele começa a dizer lá Para a multidão Que eles vão beber o meu sangue A multidão vai embora Então tem dois entendimentos Que a gente precisa andar Nessas duas linhas Tem a situação Igual o pastor Celas falou De que o pastor surtou E ele tem que abrir mão Porque não é dele a igreja A igreja não é nossa A igreja é de Cristo Mas também tem a outra situação Que você está pregando uma verdade E o povo não quer ouvir a verdade Porque por exemplo O Celas falou aqui sobre Se o cara estiver tomando Uma atitude ruim Se examine Mas ao mesmo tempo O Bras falou uma coisa Jesus nunca se preocupou Com casa cheia Olha O que não comeu Com medo do meu corpo Bebido do meu sangue Esvaziou Mas chegou Pedro Que aí também não Tipo Jesus nunca se preocupou Em persuadir ninguém Para encher a igreja É a verdade A gente vê muita gente Algumas igrejas Que aparentemente Estão em ascensão No Rio de Janeiro Mas estão Se abrindo para ombro O sexualismo Cerveja Bebida alcoólica Músicas seculares Dentro da igreja Sabe assim Momentos de culto Então assim O que acontece Aí você vê uma multidão Sabe E aí Alguém pode dizer Pastor você não está se atualizando Eu sei que o que o Silas Quis dizer foi totalmente Na São coisas que o pastor É Estratégia de evangelização É outra coisa Que eu estou dizendo aqui No caso ali Porque realmente Tem pastor também Que não se renova Ele não Sabe Não se atualiza Ele não tem E nem comunhão Com outros pastores Porque é tão bom Essa troca de informação Está até aqui na Boas Novas A gente interagindo Tem conselho de pastores Enfim Amigos O pastor precisa ter amigos Ele precisa dialogar Ele não pode ter a mente fechada Então ele precisa ver Realmente se ver Se auto examinar Mas agora Se ele perceber Que o que está crescendo Na minha cidade Está crescendo As igrejas Que liberou bebida alcoólica Que liberou Prostituição Que liberou Homossexualismo É melhor ele ficar Com a igrejinha dele Pequena Que ele vai estar fazendo A vontade de Cristo Eu entendo que o sucesso Da igreja Realmente não se mede Pelo número de membros Mas pela saúde dos membros Alguém vai dizer assim Sua igreja perdeu 300 membros Não, eu comecei a entrar Num patamar de santidade De busca com Deus E eu estou qualificando A membresia E eles hoje estão mais tementes Então na verdade A igreja dele não caiu A igreja dele subiu O patamar não é o número Mas a qualidade O comprometimento Com a palavra Deixando isso também bem claro Quando eu falei assim Ah, perder o membro Nem sempre perder membro Significa ser ruim Pode ser também Uma ação de Deus Pode ser Deus fazendo ali Um momento de conceito De cura E é necessário que Aconteceu com Jesus Quando ele falou aquela frase Milhares foram embora Porque não gostou Do que ele falou É que nem tem um pastor Que veio aqui, Adriano Ele falou, olha Se fazer casamento gay Pastor fazer casamento gay Leva ele pra prisão Então na cadeia Então o lugar do pastor Vai ser na cadeia Tipo Ele não quis dizer o seguinte A gente tem compromisso Com a verdade Com a palavra de Deus Tudo aquilo que foge Do padrão bíblico Então Se pra encher a igreja Tem que se corromper O padrão bíblico A igreja vai continuar vazia Vazia Isso, é O meu irmão dividiu Muito bem aqui A questão Existem pastores E eu creio que A pergunta apontou isso Que as suas igrejas Estão indo ao declínio Por questões De atitudes erradas dele Esse Silas respondeu muito bem Camarada tem que Rever os seus conceitos Pesar suas atitudes Na balança Reconhecer onde errou Pedir perdão Pra quem deve ser pedido Voltar atrás Na alguma atitude Que ele cometeu errada Abrir a mente Consultar outros companheiros Como disse o Bispo Braz Isso é muito importante Uma coisa que eu sempre gostei De fazer É buscar Conselho com amigos Mais Mais velhos Mais experientes Agora nesse meu novo momento Com algumas propostas Que eu creio que o Senhor Já está preparando Pra mim Galgar nessa área Ministerial Já procurei Alguns amigos Que já são pastores De igreja Há 10, 15 anos Pra me ajudar Os meus próprios pastores Da minha igreja Porque onde eu estou Já se passaram Quatro Quatro Pastores por lá E todos são amigos meus Sempre consultando Sempre perguntando Alguma coisa Então o cara tem que rever Se a minha igreja Está indo ao declínio Por atitudes minhas É melhor eu mudar É melhor eu tomar uma atitude Consultar ao Senhor Que é dono da igreja Ver onde eu errei Descer um pouco Pra corrigir Agora Se o fato De a igreja Estar esvaziando Em número de membros É a santidade Que está sendo pregada Por ele Eu prefiro Como diz o meu pastor presidente Ir pro céu Com cinco Do que ir pro inferno Com cinquenta mil A igreja de Corinto Tinha isso né Era uma igreja cheia Mas tinha incesto Tinha grotonaria Tinha um monte de coisa Então Tem muitas igrejas Que estão com vários membros Mas pessoas doentes Sem identidade Sem nada E tem igreja Que o pastor Tem 30, 40 membros Saudáveis E qual é que está Em declínio então Pastor hoje No século XXI Ele é obrigado A ser um empreendedor Porque hoje a gente Encontra muito pastores Empreendedores E as vezes Um mais pastores E não tem nada De empreendedorismo Outros pastores Muito empreendedores E pouco pastoreio O empreendedorismo Hoje pastoral Ele é importante Pro século que a gente vive Como é que você enxerga A palavra talvez Mais adequada Seria Ousadia Eu acho interessante O pastor Eu entendi a tua colocação Mas ousadia O pastor precisa O líder Ele precisa ser Uma pessoa Que possa Inspirar Os seus liderados Até mesmo De repente A igreja Começa a crescer Ele precisa Comprar Ele terrenos A volta Precisa fazer Alguns projetos Que as vezes Precisa de coragem Eu não faço Assim nada grande Mas por exemplo Eu já consegui Reunir Quatro ônibus E mais diversos Irmãos de carro Para ir para um resort Para um encontro De casais Em Poços de Calda Então foi assim Envolve alguma coisa De gestão De você Sabe De eventos Eu sei que isso Só não é pastorear Não é só Isso que é cuidar De casais Mas aquilo Sabe Foi bom ver casais Que nunca tinha saído Para um lugar legal E ali levar um pregador Como nós levamos Chico Malaquiz Um preletor Lá da Jetsema De excelência E assim Eles sendo ministrados E eles viveram Naquele lugar Com a sua família Foi bom Sabe Então Mas para realizar Um negócio desse É dinheiro É responsabilidade Se não tiver administração Você vai colocar Uma equipe em ônibus Ruins Vai dar problema Pode dar até acidente Pode virar até tragédia Então se o pastor Não for ousado Ele vai ter medo De fazer coisas E aí as coisas Também não vão Ele tem que ser O mais corajoso Ele é pastor Mas ele cuida De tudo dentro da igreja Desde o fio Até a luz E tudo mais É porque eu vejo isso Mais como uma sensibilidade De ouvir Deus E o Espírito Santo Eu acho que você Não precisa nem ter talento Para isso Mas se você ouviu Deus E Deus mandou Te dar uma direção Ele vai te capacitar Como ele capacitou Noé para construir uma arca Que a gente entender Que Noé tinha aquela capacidade É terrível Não tinha Mas ele ouviu Deus Tinha uma sensibilidade Falava com Deus Tinha uma intimidade Deus falou Deus conduziu Ele fez Eu acho que tem que fazer sim Eu acho que se Deus Eu preciso ampliar a minha terra Preciso comprar terreno Preciso fazer Um jantar de casagem Um encontro de casagem Posso ficar Preciso Mas eu preciso ouvir Deus Preciso saber se aquela É a direção E as estratégias vão vir dele E aí a igreja cresce Maravilha Vamos chumbreque Para você beber uma água Tomar um suquinho Comer um bolinho Um biscoitinho aí Na sua casa Então Tenados vai Volta Já Já Antenados Coloca lá Temas dos mais diversos Página no Facebook Para você compartilhar Curtir Dar um joinha Ver os recortes Dos melhores momentos Comentar também Lembrando que você pode ser Um semeador Um mantenedor Desse programa Da Boas Novas Seja um colaborador Vai passar aí A agência Da Boas Novas Você pode Depositar aí Uma benção Uma semente Com alegria E Deus vai manter aí A gente aqui Pregando o Evangelho Para todo o Brasil Deus te abençoe Viu Pastores Vamos lá O que o pastor Precisa evitar Para ele não ser Um mau pastor Quais são as tentações De um pastor Eu creio que é Se isolar da igreja Do corpo Um rapaz me falou Que é a barra da saia Barra de ouro E tem a barra do poder São três barras Que derrubam o pastor Eu acho Um grande erro Que os pastores cometem É ele se excluir Do corpo O pastor Ele se denomina Pastor da igreja E aí o povo Está lá E ele está aqui Eu acho que começa Por aí Esse é o erro Principal Que os pastores cometem Porque ele se isola Ele deixa de receber Benção do povo Ele deixa de ser Abençoado pelo povo Ele deixa de entender O povo Ele deixa de receber A própria opressão Que o povo recebe E aí poder interceder Ou não O pastor É um no meio Do povo Ele faz parte Ele é pastoreado Por Cristo E é copastor da igreja Ele é corpo E Cristo é o cabeça Ele está nesse momento Como anjo da igreja Recebendo o que Cristo Envia para ele Para ele passar para a igreja Mas ele é só um canal Mas ele faz parte Daquele corpo Se eu me isolar Eu morro As duas coisas interessantes Que a Bíblia Até vai mostrar Ele não deve amar o dinheiro A orientação que Paulo Vai dar a Timóteo É tomar cuidado O dinheiro Vira a cabeça De muita liderança E a gente percebe Isso aí Desde os tempos antigos Até hoje O dinheiro Faz com que muitos líderes Se corrompam Infelizmente Na verdade Ele se deixa corromper Porque Deus Dá toda a condição Para você se manter firme E a outra É realmente Essa questão É tomar cuidado Com a questão Da carne A questão Da lacívia Enfim Adulterio Vigiar nessa parte Que envolve Questão de relacionamento Ele cuidar bem Da sua própria esposa No caso do pastor Ter um bom relacionamento Familiar Sabe Porque A gente vê na Bíblia Sansão O que aconteceu com Sansão Um homem tão forte Dalila Acabou se envolvendo Num relacionamento inadequado Salomão O mais sábio Qual foi o problema Muitas mulheres E de repente Ame a sua esposa Cuide bem Da sua esposa Pastor Pastora Ame o seu esposo Se dedique E assim Vigie nessa área Cuidado com as brincadeiras Cuidado com as conversinhas No mensagem No whatsapp Cuidado Vigie Essa é uma área Que muitas vezes Dão corda E daqui a pouco Cai E a ruína é grande O mundo zomba Da igreja Toda vez que acontece Um caso de adultério Olha Todos os pastores Perdem credibilidade O pastor O bispo Bras Está falando Uma coisa muito interessante Que um amante Na vida de um pastor Destrona tudo E não tem mais Como restaurar Aquela credibilidade Com o povo Parece que Quando o pastor Cai em pecado E adultério Para voltar É quase que impossível A igreja meio que Não perdoa Não acredita Jimmy Swag Se arrependeu Enfim Só pode se arrepender Mas ele fica meio que In reaproveitado A igreja marca Aquela pessoa Então assim É vigiar Toma muito cuidado O apóstolo Paulo diz Todo pecado é fora do corpo Mas o adultério É no corpo Até porque se chegar ali no conselho Pô pastor Estou querendo Mas você é duterô Já está restaurado O teu casamento Mas você passou por isso Então é que Às vezes Por isso que o testemunho do pastor Tem que ser Como lemos aqui Irrepreensível Não é perfeito Porque não tem ninguém perfeito aqui Se tiver alguém Que disser que é perfeito Já está em pecado Porque ninguém aqui é perfeito Mas Temos que ser irrepreensíveis Diante da sociedade Diante da igreja É Mostrando que O pastor Ele é um ser humano Como qualquer outro Mas ele precisa ser exemplo Para os fiéis Paulo disse para Timóteo também Para que ele fosse Exemplo E ser exemplo Não é ser perfeito Mas por exemplo Pastor Ele fala para o membro Ir para a escola dominical Ele precisa estar na escola dominical Ele fala para o membro Evangelizar Ele precisa evangelizar O líder Ele tem que ter o diferencial Esse negócio Colocar o líder Na mesma condição de liderado Então ele não é líder Ele não é que ele é superior Mas ele é superior No sentido da responsabilidade Então o pastor é aquele Que está lendo a Bíblia Estudando Enquanto os outros Estão se divertindo É aquele que está orando Enquanto os outros Estão dormindo Ele precisa ter algo Para passar Ele precisa ter algo Então quando o pastor Começa a perder Essa condição De confiança Porque não é só A questão do adultério A gente fica A gente fixa muito Essa questão do adultério Mas é a própria Descredibilidade do pastor De como líder De transmitir ao membro Segurança De transmitir ao membro Que ele é alguém Que na hora que ele precisar Ele está ali para ajudar E tem uma palavra Para dar para ele Agora o pastor Nunca também pode perder Essa questão de mostrar A sua humanidade Essa semana eu estava Numa célula E o líder fez Uma dinâmica Com um copo plástico Falando assim Esse copo plástico é você Começa a colocar aí Quais as suas deficiências O que você precisa melhorar E rasga esse copo plástico Talvez se eu fosse Aquele pastor Que me acha O supra-assum Eu deixaria o copo plástico inteiro Mas eu comecei A me examinar Falei Poxa Tinha um ponto Que ele perguntava Você acha que você tem que Buscar mais a face de Deus Eu falei assim Rasguei Você acha que você tem que Procurar perdoar mais Então eu fui rasgando O copo ficou todo rasgado Porque é o reconhecimento Daquilo que eu preciso Quando o pastor Começa a colocar Engessado E aquilo que é engessado Quebra Ele vai cair Quando ele não é engessado Ele tem a mobilidade Ele começa a entender A sua fraqueza E busca em Deus Não cair Naquela questão Que vai enfraquecer Seja o adultério Seja a questão do dinheiro Entender que ele não é imune Fazer como José na casa de Potifar Correr Do pecado O diabo A gente enfrenta Ele foge de nós Quando estamos com Deus Mas o pecado A gente corre dele Tem uma questão hoje Que é muito falada Que o pastor Que tem muito dinheiro Se o cara for empresário É uma coisa Mas se o cara é pastor E se enriquece Pelo meio da igreja Há uma crítica Há uma crítica na sociedade Muito grande Vocês acham que A riqueza na vida De um pastor Pode Tem um minutinho só Pode derrubá-lo Pode atrapalhar Na caminhada ministerial Pode Pode prejudicar demais Quando ele tem amor A essa riqueza Quando ela vem De um modo bondoso Da parte de Deus Para até que ele tenha Uma vida feliz E ele possa ser canal De bênção Na vida de alguém Ele vai gerar frutos E essa riqueza Vai ser frutífera Mas quando Essa riqueza vem E o coração dele Volta-se a ela Em termos de amor Isso é muito perigoso Então levando a minha mente A um sentimento somativo Aqui com tudo Que foi dito Pelos meus companheiros Na minha visão Um grande perigo Também é esse É o amor ao dinheiro Como disse o Bispo Braz É a questão da lacívia A questão Do se separar Do povo É muito perigoso Você tem que entender Que você é um Com essa igreja A questão de Não se preocupar Em dar exemplo Nas atitudes Prega E eu prego também Evangeliza e evangelizo Abraça e eu abraço Esteja aqui Porque eu vou estar E também o que me preocupa Também é a questão do orgulho Quando o pastor entende Quando ele não entende Que ele é apenas O pastor da igreja Ele começa a se comportar Como dono da igreja Eu já vi pessoas Perderem o ministério Por se acharem dono da igreja Primeiro Porque ele não é E segundo Porque homem nenhum Teria capacidade De edificar a igreja Como só Cristo pode edificar Pastor Eu quero agradecer muito A presença de vocês O papo hoje Como sempre Uma benção Tenho certeza Que você Foi muito abençoado No dia de hoje Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Um beijo grande E até a próxima Cheio do Espírito Santo Eu não estou aqui no dia